O doce de armas e bagagens para fazer da Florivela um dos maiores sucessos de sempre. Dispensa apresentações, mas eu faço-as na mesma, hoje no Estas, Luciana Abreu. Até já! Gostas de musicais? Adoro musicais. Tens algum musical que te recordes, assim, quando eras mais pequenina, assim, algum musical que tens visto? Portanto, eu lembro-me dos dois musicais que fiz antes deste, que adorei, foi uma experiência excelente, só que agora com a representação na novela eu estou muito mais madura, como é óbvio, e a minha postura em palco já é outra, e é maravilhoso, é maravilhoso, eu adoro isso. Tiveste a oportunidade nos fotógrafos de conhecer imensas cidades, localidades, regiões, que ainda não tinhas tido oportunidade. Lembras-te, assim, de alguma cidade em social, algum momento em social? Lembro-me especialmente de Caminha, de brincadeiras de amigos que nós temos, porque nós, a banda, somos amigos, não somos só atores e cantores que têm que trabalhar juntos, não somos amigos, e gozamos muito em Caminha. No primeiro fotógrafo que deste, o que é que te surpreendeu mais? A quantidade de pessoas ou o volume com que gritavam? Foi tudo, foram, se eu não estou em erro, foram mais de 6 mil pessoas, e foi uma loucura, uma loucura, aqueles meninos todos pequenininhos a gritar, a cantar, eu fazia silêncio e eles cantavam por mim. É engraçadíssimo porque tu vês meninos pequenininhos de dois aninhos, um ano e meio, a cantar, tipo, no colo das mães, assim, então é o máximo, é o máximo. Olha, quem é que canta mais, os pequeninos ou as mamãs? Os pequenininhos, se bem que as mamãs também gostam. Lembras-te quando cantavas karaoke? Claro que lembro, e sinto uma falta enorme disso. Qual era aquela música que tu cantavas sempre? Era a Falling, da Alice aqui. I keep on falling in And I love with you Ai meu Deus! Sometimes I love you Sometimes you make me blue Tu tens saudades nessa altura, de cantares os outros? Muito, muito, tenho mesmo muitas saudades, muitas. E nessa altura também já sonhavas em ser, assim, uma grande estrela e estar no palco? Sonhava. Aliás, eu desde pequenina que sempre senti qualquer coisa, não sei explicar, uma força, uma vontade, qualquer coisa que me dizia que eu ia conseguir, não sei explicar. Que tipo de música é que tu preferes? Ai, eu gosto de tudo. Gosto de cantar-o! O último CD que te tenho oferecido, ou que estejas a ouvir agora, além de saber da Floribela, obviamente. David Bisbal. Sim. O que é que tu achas da voz dele? Oi, é um... aquele homem é qualquer coisa fora do normal. Tem que sentido? Em todos. Para começar, porque ele é muito giro. É muito giro, é simpático, mas tem uma voz, um leque de voz fantástico, desde graves a agudos. É uma loucura. E todas as músicas, ele aguenta um espetáculo todo com grandes notas, com notas muito agudas, tudo. Nunca vi nada assim, é fantástico. Lá em casa, quando eras pequenina, já fazias uns teatrinhos? Fazia. Vestia, olha, para começar eu punho os teatrinhos da minha mãe, cheios de algodão e meias e meias. As nossas meias punha, porque eu não tinha peito. E punho os teatrinhos. Depois vestia as roupas dela, eu punho o colá, os brincos. A minha irmã maquiava-me, tipo com os lábios assim, deste tamanho, todo mal pintado, tudo mal. Pintava azul e as fazíamos penteados. E quando terminava, quando já estava pronta, perdi a vontade toda de brincar. Tinha que torna, atirar tudo. Não tens fotografias nem vidas nessa altura? É melhor queimares, não é? Não, não. Tenho muito orgulho. Era criança, as crianças gostam de brincar. E depois, na altura, via muito Dança Comigo, aquele filme. Patrick Swayze, não é? Sim, sim. Então, nós imitávamos tudo. Nós puxávamos para trás a cassete e fazíamos tudo igual e andávamos e tudo. Era maravilhoso. Ela vira-se para ti e diz assim, agora Luciana, já jantaste, agora xixi cama. Antes do xixi cama, a mamãe diz, filhinha, vai estudar os textos para amanhã teres tudo na ponta da língua. E depois é que é, já está, filhinha, então vai lá, vai dormir que estás muito cansada e a minha tens que descansar. Prepara-te sempre os teus pratinhos preferidos. Sempre, sempre. Muito miminha, é mistura. Sempre, sempre. E levo a minha comida para o trabalho, não é? Porque eu sou uma esquisita para comer, como vocês sabem. Vale a melhor. Qual é assim aquela música que te faz chorar, que te emociona? Música que me faz chorar. Eu tenho a música do piano, do filme do piano. Michael Neiman. Gostas muito. Muito, muito mesmo. É daquelas músicas que me faz, tipo, parar e pensar na minha vida toda e chorar, se for o caso. És uma pessoa que te emocionas muito facilmente. Existem, assim, algumas coisas que os fãs te digam que mexem um bocadinho mais contigo? Imensas coisas. Eu sou uma pita chorona. Como vocês sabem também, não é? Eu qualquer coisa choro logo e emociona-me imenso quando os pais se viram para mim e dizem Obrigada por insistires e por fazeres os meus filhos felizes. Isso toca mesmo por favor. Eu sei que aí em casa já sabem muita coisa sobre a Luciana Abreu, mas eu não sei. Se sabem que esta menina também dava uns toques de bola. Ah, pois é. Ah, pois é. E nessa altura já marcavas muitos golos? Não, eu andava a marcar porque a minha posição era pivô e eu era pivô em futsal. E por acaso marcar golos nunca foi o meu forte. E quando estiveste naquele momento decisivo de marcares um penalti, que foi naquele último casting para a Floribela, o que é que tu acendeste? Foi a coisa mais estranha do mundo porque eu fiz três castings e só no último casting, antes do casting, quando estava na make-up, na preparação, é que eu ouvi dizer que eu estava a fazer o papel para a Flor, para a protagonista. E aí deu-me os cinco minutos, eu entrei quase em coma. Tipo, o quê? Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Não me está a acreditar? Eu não vou conseguir? Meu Deus, que vergonha! O que é que eu vou ter que fazer? E era para contracenar com a Delfina, que foi com a Susana Mendes. Foi o melhor casting, foi o casting que nos fez ficar, tanto a mim como a ela. Qual é aquela área em que te sentes completamente fora de jogo? Eu me sinto completamente fora de jogo. Eu não sei, sabes, eu já fiz um bocadinho de tudo, principalmente nas minhas profissões. Já fui empregada de mesa, já fui empregada de uma loja de roupa, já fui empregada de uma confeitaria, já servia às mesas mesmo. Por exemplo? Sabes desenhar? Sei, eu sei desenhar, sei desenhar. Mas é vizinho. Não quer dizer que vocês acham muito bem, mas sei desenhar. Deixaste-te, entre aspas, amigos, outros familiares também lá em cima no norte. Quando é que eles te vêm visitar cá? No Natal. No Natal? No Natal. Olha, como é que tu as vais receber? Vais preparar alguma coisa? Sabes cozinhar? Sei, claro que sei cozinhar. O que é que sabes fazer? Sei fazer sopas, bolos já é com a minha irmã mais novinha, porque ela arrasa nos bolos. Mas eu sou mais, sei fazer empadão, sei fazer... Quando é que me convidas para ir lá sentar a casa? Quando quiseres, amor. Quem é o teu maior crítico? Sou eu. És muito crítica ou exigente contigo? As duas. Crítica e exigente. Isso é um bocadinho angustiante, não é? É, é porque eu estou a fazer as coisas e estou sempre naquela que ainda posso fazer melhor. Então não descanso enquanto não conseguir. Quando te mudaste de armas e bagagens para Lisboa, o que é que não podias deixar trazer na tua mala? Não é propriamente uma coisa que se guarde na mala, mas é um ser vivo, é a minha gata. Eu jamais, 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 jamais deixaria a minha gata no Porto. Jamais. A tua gata que se chama? Rita Maria. Rita. Tem nove anos. Rita. Tem nove aninhos, é top model, porque ela é velhinha, mas é magrinha e jeitezinha. Top model? É, top model. E depois, coitadinha. É, ela até, ela é cheia de coisas, ela é cheia de... Cheia de teneiras. É, tadinha, mas é miguinha, muito miguinha e humilde também, a minha gatinha. E é muito gira porque ela já não tem dentes daqui para aqui. Então quando ela faz... Tipo, já não sabia. Os fãs acostumam convidar a Floribela ou a Luciana Abreu para uma visita guiada por Lisboa. Eles convidam hoje duas porque eles falam na Flor, mas sabem que eu sou a Luciana, sabem mesmo que eu sou a Luciana, tanto que eles até me chamam por Luciana Abreu. Mas quando eles me veem assim, eu sou a Luciana, é Luciana, é Luciana. Quando me veem à Flor, acabou. Costumam oferecer-te muitas flores? Muitas, muitas florezinhas, muitas. E convidam-te para sair, querem te conhecer melhor. Vem à casa logo. Sim, elas pedem para eu ir jantar com ela. Oh, Flor, anda a nanar comigo. Anda a nanar comigo? Tadinhas, sim, as pequenininhas. Ah, ok, ok. As criancinhas. E os mais graúdos? Os mais graúdos uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Passou assim um grupo de rapazes, aqueles matelõezitos de 15 anos, assim, matelões porque já são altos, né, porque a geração deles é outra. E eu já olho para eles assim, não é? E eles, ah, é Flor, é Flor, e não sei o que, é Flor, e não sei o que, é Flor, dá-me um beijo, ó Flor, dá-me um beijo. E eu peguei e fui, eu cumprimi em todas as pessoas, eu nunca virei a cara a ninguém. E aconteceu de eu estar a cumprimentar na cara e de ele me dar um beijo na boca sem querer. Bom, ele roubou-te um beijo? Roubou. A sorte dele é que ele fugiu, porque senão ele tinha levado uma chapada naquela boca. Olha, se estás aí a ver, tem cuidado, foge. As coisas não se fazem, são muito... Onde é que te imaginas daqui a 5 ou 10 anos? Em Hollywood. Quem é que gostavas de conhecer em Hollywood? Ai, o Johnny Depp. O Johnny Depp. Olha, arranjam-me tantos namorados que podiam arranjar esse, que eu não importava de nada. Esse eu assumia já, sem o saber e tudo. Dizia já, até que já tinha casamento marcado. Bem, chegamos ao fim. Não te vou perguntar, então, se o Flor vai ficar com o péssimo encantado, porque não se sabe, e assim aí em casa também. Continua a acompanhar a Flor e Bela, mas vou-te pedir para cantar-se um bocadinho para nós. Pode ser. Claro que pode. O que é que vais escolher? O tempo que passa Em cada segundo A vida é tão escassa Que fica sem graça O sol do meu mundo A vida não para Ninguém vai ceder A vida não para O sol do meu mundo Obrigado.